Mateus 20 começa com a parábola dos trabalhadores da vinha, trazendo uma valiosa lição. Esta lição ocorre por meio da forma como o proprietário trata seus funcionários, sendo que alguns trabalharam muito e outros trabalharam por menos tempo, e mesmo assim todos receberam o mesmo pagamento. Tal atitude, por parte do proprietário, acabou causando um certo incômodo entre aqueles que labutaram por mais tempo. O proprietário representa o próprio Deus, mostrando sua imagem de pai de amor, que trata com igualdade e com bondade todos os seus filhos. Neste capítulo, Jesus também revela aos discípulos um acontecimento que estava prestes a ocorrer. No momento em que subiam rumo a Jerusalém, Jesus resolve chamar os doze e comunicar que o Filho do homem será entregue. Tal anúncio, sem dúvida alguma, deve ter causado um enorme espanto entre os que ali estavam. Diante disto, muitos devem ter se perguntado como o Filho de Deus seria entregue a homens, enquanto outros podem ter desacreditado e duvidado dessas palavras. Cristo também revelou que no terceiro dia ressuscitaria e eles não conseguiam entender como isso poderia ocorrer. Era inconcebível para eles que Cristo estivesse indo para o local onde seria humilhado e morto, por pessoas que não muito tempo atrás o receberam chamando ou clamando, Osanas ao Filho de Davi! Em meio às novidades sobre o futuro do Messias, a mãe de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, resolveu fazer um pedido um tanto quanto inusitado. Embora seja compreensível que toda mãe queira ver seus filhos bem-sucedidos, ela surpreendeu-se com seu pedido, sugerindo que seus filhos tivessem seu lugar garantido junto ao trono do Mestre. Tal pedido ocasionou comentários e indignação entre os outros discípulos. E Jesus aproveita a situação para mostrar quem é de fato grande aos seus olhos. Quer ser realmente grande, seja como Cristo. Ele mesmo mostra que veio com o puro intuito de servir e aquele que preza pelo serviço é aquele que será grande no reino dos céus. E o texto termina com mais um dos milagres de Jesus, desta vez em Jericó, chamando a atenção mais uma vez à forma usada por Cristo para ajudar os necessitados. Com a sua pergunta, o que vocês querem que eu lhes faça? O Mestre demonstrou carinho e empatia. Isso também demonstra que Jesus tem prazer em realizar milagres visíveis para os seus filhos, para que sua glória seja manifestada e que Ele é um Deus de amor. Esse é o mesmo Deus que quer realizar milagres nos dias de hoje na sua vida. Ele talvez esteja somente esperando um pedido seu. Demonstra a Ele que você depende totalmente dEle. Amém.